da artística, desde o primeiro CD. Então são pessoas que não cruzam, pessoas que ficam no nosso caminho, na nossa vida e que fazem a diferença, porque a peleia não é das mais fáceis. Mas também eu nunca achei das mais difíceis, porque pelo menos nos instiga a sempre continuar e a sempre fazer e cantar aquilo que é nosso, do nosso jeito. Tem uma frase, Lebote, eu estava tocando agora essa semana lá em Guaíba, muita gente, e eu olhei para aquele povo assim, povo que saiu de casa, estavam sentadinhos lá, mas um povo, que veio assistir a gente. Então tu tem que ter no mínimo respeito por essas pessoas e escrever aquilo que tu acredita. E eu falo uma frase sempre, que não é uma frase minha, mas eu adotei. É um poeta maravilhoso, um cantor maravilhoso, Adaira de Freitas. E ele diz, se for para cantar o Rio Grande, aonde tu estás, eu estou. Se for para cantar pataquada, não me chama que eu não vou. Precisa ficar sentado em carro, com uma massa de casa, escutando a rádio de verdade. Eu quero te pedir uma gentileza, hein, a todos aqui no palco. O Fabiano Delano está ao vivo agora, lá no Facebook, no Instagram da Rádio Liberdade. E eu gostaria de um presente para os nossos internautas, e a todos que estão aqui no Piquete Rede Pampa Skin, a nossa milonga do coração. Milonga do amor. Milonga do amor. É do coração. É do amor. É do gaúcho. É Maria de Saneira. Quem é que tem que ser vendo, nos olhos do coração? Que nem o que ninguém vê, num simples toque de mãos. Um olhar meio fonteiro, na peruca, no galopão. E um beijo doce e viado na bomba doce e magrão. E um beijo doce e viado na bomba doce e magrão. As noites frias se aquecem, o mundo muda de cor. Os rios se tornam remanço, o vento fala de amor. Os brasileiros não têm cordeira, a paixão vira de cor. Pra matar ser incontida de um coração sopredor. Pra matar ser incontida de um coração sopredor. O que é que tem que ser incontida de uma bomba doce e magrão. O que é que tem que ser incontida de uma bomba doce e magrão. O que é que tem que ser incontida de uma bomba doce e magrão. E assim, bravo, eu me louvo, como água de verdade. Como brasa de angívo, que queima o peito na gente. Como românticos, macolhados, que eu cumpriendo o vivente. Depois se transforma em versos pra dizer que a alma aceita. Depois se transforma em versos pra dizer que a alma aceita. Que tem que ser incontida de uma bomba doce e magrão. Dos olhos do coração, que vê o que ninguém vê. Num simples toque de voz, um olhar bem escondido. Da penão pra dor da pão. E um beijo doce enviado na bomba doce e magrão. E um beijo doce enviado na bomba doce e magrão. Que tem que ser incontida de uma bomba doce e magrão. numa janta, uma boia cantava no golpão de um amigo nosso como deve estar tocando, a gente observa eu vi os olhares de uma amiga minha, de um amigo meu pena que não deu casamento mas deu música pelo grau